Sexto, a noite tá mó lua, vou dar O pião na rua pra ver como tá, sei que tá mó loucura E a BM na avenida voa, USB, não atura e surta Tô de olho nesses falcatruis, talcria no face Esporza na rua, não dá nem pra comentar Ou é pior até mesmo que as filhas da puta Interesseiras, Maria Garupa Me chamou pra queimar um do verde Mas o intuito é rádio sentar Mas antes, pra entrar no cadete Era ideia duas vezes E hoje que eu comprei a Mercedes Nem preciso convidar Tô vivendo a loucura e curtindo Sem medo, a noite é uma criança, madruga um brinquedo Não sou eu que durmo tarde, é o sol que nasce Eu tô conduzindo, comprei sua Mercedes Do lado da loira queimando um do verde E o meu sexto sentidor Me diz que ela veio pra dar, então vai Mas com toda certeza, tipo um gatilho ali da natureza Se o seu fã quer querer dar o golpe, meu é dar o golpe nas interesseiras Então vai, mas não mete o louco Limpa o pé pra entrar na minha vova Que aqui dentro, bom de ficar fofo E hoje é nóis, amanhã é nóis de novo E sexto, a noite tá mó lua, vou dar O pião na rua pra ver como tá, sei que tá mó loucura Sexto, a noite tá mó lua, vou dar O pião na rua pra ver como tá, sei que tá mó loucura E a BM na avenida voa Rúspi, não atua e susta Tô de olho nesse salcatruz Talvia no Face Sports na rua Não dá nem pra acreditar Pior até mesmo que a filha da puta Se interesseira, Maria Garupa Me chamou pra queimar um do verde Mas o intuito era de sentar Mas antes pra entrar no cadete Era ideado às vezes E hoje que eu cumpri a Mercedes Nem preciso convidar Tô curtindo a loucura, vivendo sem medo A noite é uma criança, madruga vem quieto Só sou eu que durmo tarde É o sol que nasce cedo Eu tô conduzindo o corpo desse Mercedes Do lado da loira que é mano do verde E o meu sexto sentido Me diz que ela veio me dar Então vai, mas com toda certeza Que é pig, gatilho é lei da natureza Se o seu foco é querer dar o golpe Meu é dar o golpe nas interesseira Então vai, mas não mete o louco Lumpa o pé pra entrar na minha vô E aqui dentro o bonde fica fofo Que hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Sexto, a noite tá na lua, vou dar Um peão na rua pra ver como tá assim que tá uma loucura DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Sexto, a noite tá molo, vou dar Um peão na rua pra ver como tá assim que tá uma loucura E a BM na avenida voa